Lari, uma pergunta que todo mundo quer saber Eu acho que você até já sabe Tá, Lari, voltou Ai meu Deus, acho que todo mundo tem que esperar até dia 12 de junho Que é o dia dos namorados, pra vocês saberem Quem sabe, né? Gente, eu não gravei nada lá Porque não podia O cara deixou bem claro Ele vai pegar o seu celular e tirar a foto A minha foi montagem também, gente A minha também Eu coloquei a Larissa na montagem, Lucas Rangel Todo mundo fez montagem Gente, queria falar pra vocês Que não é montagem Pelo amor de Deus, tô com a pulseira aqui, ó Se vocês quiserem ver, do show Eu vou pro show daqui a pouco, eu voltei pro hotel Porque é do lado e o show só começa às 9 Mas mano, por que eu faria uma montagem com a Ed Sheeran Eu faria com o Neymar, velho Somos os reis da montagem Queria falar que eu tô editando de todo mundo Tô me contratando Quem quiser tirar a foto com a Ed Sheeran Quem quiser postar uma foto com ele É só falar comigo, beleza? Prontinho, quase no horário do show Eu vim até Belo Horizonte Trouxe minha roupa só pra fazer uma montagem Ah, e pra quem tá pedindo o aplicativo de edição É essa pulseira aqui, ó Quem quiser É só pegar essa pulseira lá E editar a foto É só pegar a Mitch E ele tem bolas É isso aí E ele tem bolas Tchau.